O intervalo foi bem curto, né? De novo, nós esperamos aí que o presidente da Fundema, Marcelo Aldo Borges, que ele faça contato conosco, para que a gente possa entrevistá-lo aqui falando sobre a rua Alberto Felipe e as pessoas lá que precisam da regularização dos imóveis. Para você que nos ouve e nos vê através do canal 9 da NET e também pela internet, repasse um e-mail para seus amigos, aquelas pessoas que têm problemas nas suas ruas, nas suas comunidades, repasse um e-mail, olha, o e-mail aqui da TV Babitonga, entre em contato conosco e faça a sua denúncia, faça a sua queixa sobre o problema que você precisa resolver. Nós vamos até lá, vamos verificar o seu problema e vamos até o órgão competente, aquele que pode resolver o seu problema. Nós estamos aqui para conversar agora com o Dilmário, o Luiz Dilmário, ele que foi funcionário da Secretaria Regional do Vila Nova durante mais de nove anos, é integrante da Associação de Moradores lá do Vila Nova e nós vamos continuar falando sobre um problema muito grave. Aproveitando aí esse tema de chuvas e que o bairro, alguns setores, algumas regiões do bairro Vila Nova sofrem a influência das cheias, das chuvas e, portanto, as cheias. O Dilmário, o problema agora, parece que não, mas é a elevação da rua Minas Gerais, que pode ter reflexo em toda uma região. Boa noite, Luiz. Boa noite, Nazário, a gente agradece o convite aqui para dar alguns esclarecimentos sobre a nossa região e os problemas da nossa região. Dar também uma boa noite à TV Iba Pitonga, que nos recebe com esse carinho. E vamos falar sobre esse grande problema que nos aflinge, que não é só o Vila Nova, é o Nova Brasília, Morro do Meio e o próprio São Marcos. Para vocês entenderem, para situar um problema, as águas da chuva e as cheias, elas funcionam, as águas, elas vêm do sentido da Vila Nova, portanto, Rua 15, em direção à Minas Gerais. Naquela ponte, na primeira ponte ali do rio Águas Vermelhas, para localizar as pessoas ali no Morro do Meio, a rua será elevada naquele ponto em 4 metros. De 3,80 a 4 metros. A 4 metros. Ela formará um dique, ou seja, ela vai represar toda a água que viria nesse sentido, vai ficar represada. E ela vai voltar e vai, óbvio, invadir residências e chegar a lugares onde ela não chegaria antes. O que está se querendo agora é que se refaça o projeto, ampliando o vão da ponte e fazendo uma ou duas galerias em cada extremidade, em cada cabeceira, a frente das cabeceiras. Para a frente. Para que possa dar vazão a esta água. É isso que se quer? É isso aí, isso é o que a gente quer, né? A gente teve, assim, um momento rápido de ver o projeto exposto há umas duas semanas atrás, quando nós estivemos lá, que foi entregue a ordem de início das obras lá. Tu conseguiu ver? É, estava lá exposto, mas não é uma coisa assim que a gente conseguiu definir, né, que vai nos beneficiar. Por aquilo que a gente viu, vai trazer grandes transtornos. Porque vão elevar 30 metros para um lado, 30 metros para o outro, são 60 metros de vão. Quer dizer, é muito pouco. E sem vazão. Porque se tivesse galeria, sim, era outra coisa. Mas ali não está contemplando galerias. Então, nós precisaríamos, além de aumentar o vão, né, como eu falei, uma galeria à frente, depois do vão, cerca de 20 a 30 metros para frente, ou 50 metros à frente, umas novas galerias com passagem. Mas não só isso. Precisaria ainda, o rio para a frente também precisa ser dragado, né, e ampliado o escoamento para lá, porque senão a água também fica parada. Essa é uma grande novela, né, Nazária? Isso aí desde 2008, né, que veio o dinheiro do Estado, do governo do Estado, para a limpeza desse rio, para a dragagem desse rio que se falava em um milhão de reais, que um milhão sabe que não faz nada com um milhão de reais. Hoje, para falar numa obra de limpeza, de dragagem do Águas Vermelhas, teremos que falar em torno aí de três a cinco milhões. Aí falam em um milhão, fizeram uma política em cima de um milhão. Propaganda? Uma baita propaganda, né? Até, neste momento, os órgãos competentes que estão aí, né, que é conduzido pelo prefeito que se elegeu, que está lá no problema de governo dele, durante a campanha, né, que seria uma das prioridades. Águas Vermelhas seria uma das prioridades, né, para tentarmos acabar com esses problemas de alagamento. Não falando da cheia, de alagamentos. O alagamento é um, né, cheias é outro. Cheia é aquele que demora, né, que vem aos poucos e enche. Mas o alagamento, que aquele é rápido, tá, então, se nós resolvemos o problema do rio, o problema de alagamento nosso vai ser resolvido. Tá, claro, a gente não vai se livrar das cheias. Não podemos fazer nada contra a natureza, né, a natureza, ela tem o ciclo dela, né, então não podemos... Mas pode tentar amenizar, né? Podemos amenizar. Sim, Vini. Sim. E, Gilmário, nós estamos chegando ao fim do programa, passou muito rápido, é muito rápido, né, e é muito assunto para a gente falar e para tentar sensibilizar as autoridades para que hajam, para que nós não tenhamos novas cheias, que as pessoas não tenham que novamente trocar os seus móveis, né, perder a sua roupa de cama, enfim, perder os seus bens. Todo ano é aquela novela, né, e é isso que a gente quer. Parabéns pela tua luta, pelo Duarmin, né, o canal fica sempre à disposição de vocês, o programa fica à disposição de vocês e de vocês também. Façam contato conosco através da TV Babitonga, entre aí no site lá, lá tem o espaço para você fazer o contato, faça a sua denúncia, aquele problema que lhe aflige, né, passe para nós que nós vamos até você e depois entraremos em contato com as pessoas para resolver esse problema. Lembrando, o secretário, os secretários do prefeito Udo, né, logo teremos 100 dias de governo e olha, está na hora de agir, está na hora de agir. Os matos, o mato está crescendo, está entupindo valas, o período de chuvas aí aumentou agora, e logo, logo nós vamos ter notícias ruins se a prefeitura não agir. Boa noite para você, nós voltamos na próxima segunda, às 21h30, neste mesmo canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí Obrigado.